Hoje vamos descobrir quem cuida melhor do filho Pra isso nada melhor do que um desafio sem sentido Pra descobrirmos quem é o melhor pai Ou a melhor mãe E atenção, a gente continua fazendo os nossos shows pelo Brasil O nosso show em São Paulo está praticamente esgotado Mas a gente também tem show em Ribeirão Preto no dia... 20 de agosto Então corre pra garantir os seus ingressos antes que acabe O link tá aqui ó, na descrição Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Nós vamos cuidar do João Pedro e tratá-lo como ele merece Não me senti muita firmeza Você vai decidir quem que vai ser o melhor pai ou mãe aqui pra você nesse vídeo E se não for nenhum dos dois, posso trocar? Trocar do que? De pais Então vamos ver quem vai começar cuidando primeiro Nesse quesito aqui nós vamos tratar o ponto saúde, Gabriel Saúde, saúde é muito importante, né? Saúde é importante Para o filho, João Pedro, por favor, vai lá e caia Como assim? Caia, sofra um pequeno acidente Vá Nada muito grave, senão também não vou saber curar É, senão é melhor levar pro hospital, né? Pra quem não sabe, eu fiz teatro Ai, oh não Dinheiro mais mal gasto Muito bom! Obrigado Nossa, aprendeu com você, gente Não Pode ir? Alguém, por favor, me ajuda Vamos ver quem vai começar cuidando do tonto do João Pedro Digo, do querido João Pedro Par Impar Ganhei Então o Gabi começa cuidando do João Pedro Um minuto e meio, valendo! Nossa, filhão, o que aconteceu? É um minuto e meio Eu não sei Eu acho que eu ralei o joelho É Olha como eu sou comprometido com as gravações Calma, calma, deixa eu te ajudar O que que tá acontecendo? Segura aqui em mim Segura Passa os dois braços Mais um joelho Ai, cuidado Não vou conseguir levantar, Shirley É impossível Claro que é impossível Eu quero ser um bom pai, mas eu não consigo te erguer Calma aí Levanta Você já tá bem grandinho Levanta Não, mas eu também ralei o braço Ah, então levanta com outro braço Ai, mas eu ralei esse também Ai, mas esse é muito tonto também, né? Vai Isso Ai, não Agora deu dor Deu câmera Eu pensei que ia ajudar Isso Nossa, agora ele vai Ai, nossa Mas se eu cair de novo Não, vamos ali Deita aqui Sobe Vai deitar? Aqui, ó Sobe Sobe aonde? Foi um pequeno acidente Não foi grande acidente Você sobe aqui Isso Ai Meu Deus Uh, eu cacei só ali E o tempo tá correndo Falta 15 segundos pra você cuidar dele Falta só 15 segundos? Ah, então é melhor a gente colocar mais tempo Então vai, mais tempo Nossa, que dor no joelho Dois minutos e meio, então, hein? É o joelho que dói? Tudo Vou começar pelo joelho, tá bom? Tá O que que é? Ai, ai, ai Ah, desculpa Vou fazer aqui, ó Pra cuidar do joelho Ó Foi um cuidado maior agora, hein? Eu achei, pelo menos Você achou? Não sei, não sei Olha lá Eu não sou médico, mas vou te dar uma decisão Pésimo, pésimo Pésimo isso Você não é médico, cara Você não pode me anestesiar Você não é médico Foi só um ralado Cotovelo Cotovelo também Ai, 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 ai E quando você tava me trazendo, eu acabei ralando aqui, ó A cabeça também? Isso Isso O que é isso? 10 segundos 10 segundos E agora, um remedinho Pode ficar sentado? Tá Não sei Que filho que comeu Isso Você não pode dar Não pode dar qualquer remedinho Isso aí Não pode Não pode dar qualquer remedinho, gente Eu não tô valendo Ó Ó como tá bem Bateu o pau e até fez assim Olha, eu achei péssimo esse cuidado Por que péssimo? Começou muito mal Eu vou cuidar agora e eu vou mostrar pra vocês como que cuida Não vai conseguir ser melhor Xi, tá preparada? Tô preparada Então, João Pedro, por favor Seu pequeno acidente novamente Pode fazer, fique à vontade Lembrando que eu fiz teatro, hein Nossa, que céu Ai Ai, não Ai, ai, ai Não, ai Filho, o que aconteceu? Mamãe O que foi, filho? Você caiu? Levanta Levanta, levanta Eu não consigo, mãe Não, consegue Levanta agora É grave Vai, levanta Isso Olha a minha mãe Filho, senta ali, filho Ai, muito bem Mãe, tá doendo Senta aí, vai Senta Isso Ai Onde machucou? Mãe, tá machucado aqui Aqui Onde mais? Aqui E aqui no cotovelo também? Não Não tá? Sarou, bebê? Não Sarou, sim Sarei Gente, isso foi muito bom Você ficou Meu Deus Você é uma mãezona Eu sou uma ótima mãe Obrigada Quer dizer, na verdade Quem vai decidir Quem vai ser o melhor Vai ser o João Pedro Porque ele é o filho E ele decide Na saúde Quem foi melhor? João Pedro Ah João Pedro Quem foi melhor? Lembrando que curativos São importantes Eu sou sua mãe Eu ganhei beijinhos, né Ela cuidou Fez carinho Você fez assim Imagina se fosse verdade Mas eu admiro Uma boa diversão Então Eu errei Eu? É Não vale, gente Não vale Quando você se machucar Eu vou falar pro Gabi Lá cuidar de você Tá bom? Você sabe que beijinho Não cura às vezes Algumas coisas Cura sim Beijinho de mãe Cura todos os machucados Isso Exatamente É sobre isso Todos aqui sabem Da importância da alimentação Né, Gabi? É verdade Os pais Eles proveem alimentação Aos seus filhos É verdade Então nós vamos descobrir Ah, achei um salgadinho no chão Quer? Obrigado Não Péssimo Desclassificado Já terminamos então essa parte Eu ganhei Foi só na representação Nós vamos montar lancheiras aqui Eu vou montar uma E o Gabi vai montar outra E o João Pedro vai escolher Qual lancheira Ele acha que ficou Mais bem montada Para o gosto dele Porém, o João Pedro não vai estar aqui Então ele não sabe Quem vai montar o quê Quer falar alguma coisa? Não, ela me curtiu Eu não quero mais Então saia Eu sou uma ótima mãe Já, já você volta, João Pedro Os produtos que temos disponíveis São esses daqui E a gente tem que montar a lancheira Com um salgado Um doce E uma bebida Para o Ipar Para ver quem vai escolher primeiro Ipar Par Ganhei 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 Então para beber Ah, eu vou nesse daqui Porque eu acho que o João Pedro Não vale, o João Pedro gosta Ele gosta disso aqui Então eu fui a primeira Escolhi esse Eu preciso pensar em algo Que ele goste muito Sabe o que o João Pedro Adora Que eu mandava Quando ele era bebezinho? Água de coco Mentira É verdade Ele não gosta de coco Claro que não gosta Ele não gosta de coco Água de coco ele gosta Você não vai me enganar Eu conheço o João Pedro Tá? Então tá Eu pensando ali na saúde dele Ele levava capo Eu vou levar Capaz dele querer esse Só para lembrar a infância Eu vou levar exatamente ele Xii Agora aqui de salgado Gente, eu não sei Ah, acho que ele gosta desse aqui Ó Ruffles Não vale Ela está pegando a coisa que ela mais gosta Por quê? É, se você quiser agora pegar o doce Que você acha que ele mais gosta É, ele está indo na ordem Estratégia Vixe, ele não gosta de nenhum desses doces Tem uma que o João Pedro gosta Óleo Você tenta me enganar falando isso aqui, né? Não, 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 não O João Pedro gosta dessa bolacha óleo Então eu vou deixar aqui Para ele ver que eu sou um bom pai E pensei nos gostos dele também, né? O João Pedro gosta disso aqui Eu comprava bastante Sério? Ele era pequeno E ele levava para a escola, é verdade Para completar o prato salgado Eu vou pegar a xirilinha Entre cebolitos, cheetos e doritos Doritos Ele não mais odeia Entira Então agora a gente vai deixar aqui E agora a gente vai chamar o João Pedro Boa João Pedro João Pedro Eu Chapolin colorado Eu contava com a sua astúcia Não João Pedro tem aqui duas bandejas E você tem que decidir qual bandeja Você gostaria de levar de lanche para a escola Passei vírus para o meu filho Certo, quem me conhece melhor Provavelmente fez essa Porque eu não gosto de Doritos Eu gosto muito de suquinho capo de maracujá E bastante de óleo Mas eu não gosto de Doritos Então como eu não gosto de uma coisa dessa E gosto das três dessa Eu acho que eu ficaria com essa Mas assim, eu gosto mais de óleo do que esse João Pedro, eu escolhi uma só Só que eu não gosto Eu escolho esse aqui Então parabéns Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Você gosta de todinho assim Então, mas assim, ó Pra mim, igual Gosto igual Gosto mais de óleo E não gosto de Doritos Você não gosta de Doritos? Falei pra ele que você não gostava de Doritos Ele falou que era mentira Ponto pra mim Eu sou uma ótima mãe Mas todo filho precisa o quê? De proteção Proteção E pra isso nós estamos aqui Enquanto eles tentam te sujar, Gabriel Eu, como sua mãe Eu sou o Gabriel Eu quero dizer Ai, João Pedro Ai, então suja Enquanto eles tentam te sujar, João Pedro Eu estarei aqui pra te proteger Porque na vida Existem muitas adversidades A Kiele e o Anderson Vão representar todo o perigo Nós vamos proteger você Não se preocupe Para o ímpar Pra ver quem começa protegendo ele Par Ímpar Ganhei Então não se preocupe Conte comigo, filho A mãezona vai te proteger Eu tô... Tá bom Falta só uma coisa Ela pôs nas vidas nos olhos Não conte comigo Quanto tempo é, Rafa? 40 minutos Certo 40 minutos? Quero? Um minuto de adversidades para o João Pedro Em 5, 4, 3, 2, 1 Vai! Protege Protege Ai, meu cabelo João Pedro Vem pra frente Não, vira Direita Direita Vem Vem pra frente Pra frente Vem 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 pra frente Enquanto eles tentam te sujar, João Pedro Eu estarei aqui para te proteger J Uh 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 Chega, chega! Não acerto? Eu acho que eu não escuto mais. Nossa, que belo trabalho você fez, viu, Shirley? Obrigada. Parabéns, você é uma mãezona. Eu preciso me recompor e arrumar meu cabelo. Tchau, gente! Ah, não tinha te visto direito. Foi um péssimo trabalho, viu, Shirley? Bem, uma coisa que é muito importante também é... Tá tudo bem? É a harmonia entre o filho e o pai. Ai, ou o filho e a mãe. Ou um filho e qualquer pessoa que vá cuidar dele. Exatamente. Como que vai acontecer, Gabi? Por isso que queremos saber quem vai ter a melhor harmonia. Pra isso, o João Pedro vai ficar aqui no meio desses brinquedos todos. Ele não sabe onde estão posicionados os brinquedos. E a gente vai auxiliar ele a pegar o brinquedo. Lembrando que se ele pisar em algum, aí troca o outro que começa a auxiliar. Quem conseguiu fazer o João Pedro colocar mais brinquedos dentro daquela caixa ali... É o melhor pai ou mãe. É assim que a gente pede. Par. É, impar. Ganhei. O primeiro brinquedo que nós queremos é uma boneca. Boneca. João Pedro, abaixa. Só abaixa. Vai, abaixa. Pisou, pisou. Que pisou, o quê? Pisou na mãozinha dela. Não pisou, Andy? Não pisou, não. Vai, abaixa, João Pedro. Não, não. Direita. Aí, um pouquinho pra trás da mão. Um pouquinho... Aí, abaixa a mão. Pegou, levanta, levanta. Agora vai pra sua... Esquerda. Esquerda? Não, vira, vira. Vira pra onde? Vira pro outro lado. Que lado? Roda. Roda, roda. Rafa, não dá, ela é péssima. Ela é péssima. Aí, aí, aí. Para, vai pra frente. Quando? Pera, não. Para, levanta bem a outra perna. Levanta, levanta. Não, volta. Volta pra trás um pouquinho. Volta. Volta. Aí. Aqui mandou você desvirar. Roda. Aí. Só aí ela já tem que comer ponto, Rafa. Não, João Pedro. Não dá. João Pedro, para de ser igual o Gabriel. Vai pra trás. Mais pra trás. Vira. Pra onde? Fala pra onde, Shirley? Vira pra qualquer lado. Roda, roda, roda. Aí. Agora anda pra frente. Pisou no boneco. Não, João Pedro. Eu desisto. É a minha vez. Com licença. Eu ando seu corpo para a esquerda. Para a esquerda. Não, um corpo, João Pedro. É o... Anda, anda. Anda pra esquerda. Anda. Não. Para a esquerda. Pisou, pisou, pisou. Meu Deus, João Pedro. Volta pra trás. Volta pra trás. Agora vai pro ladinho. Que lado? Peraí. Fica... Não se mexe. Esquerdo. Pro seu lado esquerdo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Agora anda devagarzinho pra frente. Pisou. Pisou. Não tá dando certo, Rafa. Você... Olha pra frente, tá? Eu não sei por que ele tá virando a cabeçona pra trás. Anda. Um passinho pra esquerda. Isso. Agora você vai dar um passinho corto para frente. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Parou. Passa pra direita. Agora levanta sua mão. Põe pra esquerda. Põe pra frente. Solta. Eeeh! Que isso? Agora a gente quer um... Feito de correio. João Pedro. Oi. Gira seu corpo para trás. Gira. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Parou. Agora anda pra frente. Com passinhos. Passinhos. Anda. Parou. Vira seu corpo pra direita. Agora anda pra frente. Anda, 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 anda... Vira pra sua esquerda. Agora anda, 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 anda... Parou. Vira pra direita. Agora abaixa e pega. Isso, agora vira pra trás Roda, 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 roda Anda, 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 anda Anda mais um pouquinho, mais um pouquinho Coloca o braço pra frente Ah, Rafa Esquerda um pouquinho Solta Agora a gente quer a bolinha verde Bolinha verde? Ele chutou o frango João Pedro, vira pra direita Abaixa, abaixa a mão e pega a bolinha Essa aí, pegou Vira a esquerda, levanta a mão Levanta, joga a bolinha Fez o filho se machucar E agora, Rafa? Nós queremos um boneco João Pedro, vira pra trás Vira do outro lado Anda, anda, anda Abaixa Aê, na sua mão Vira de costas Devagar Anda, anda, anda Vira só um pouquinho pra sua esquerda Aê Anda, 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 anda Levanta a mão Aí, solta Uhul Mas eu quero ver agora como que o Gabriel vai proteger o João Pedro Você tem 30 segundos Bora Fazer o nosso toque especial Vamos O que é isso? Não sei, me damos agora Tenta proteger ele, tá? Não seja como ele Não É que eu tentei proteger o meu cabelo E nem deu certo Preparado, Cabe? Aqui tá seu rosto, só pra você ver Valeu! Ó, calma, não Desce a... Tá bom até Vai, gente! Ai, sobe a mão de esquerda Não, desce! Ai, tá molhando o meu cabelo, pessoal Desce a mão Desce as duas vezes Sobe um pouco Sai! Tá me acertando, filho Ó, filho, você também não ajuda Aê, boa Sai no meio, agora E... Aê Pode tirar Nossa, olha o seu cabelo Branco como a neve Mas eu protegei Eu protegei bastante Já protegeu Rafa, olha como que tá o cabelo dele Mas tem mais espuma no cabelo dele Eu saí com ela também Saiu e deixou espumindo em você Vimos aqui que temos péssimos pais E um péssimo filho Mas vamos para o próximo desafio A gente vai se dar bem aí Vai Para, produção! Como os dois foram muito bem E empatou A gente vai deixar o negócio Um pouco mais caótico Pra gente conseguir saber Realmente quem tem mais harmonia Quem pegar mais brinquedezinho Um minuto ganha E agora não tem problema Se pisar no brinquedo ou não O importante é que tem que colocar o brinquedo dentro da caixa Vai E aí? Abaixa, João Pedro Pega Aí vai pra frente Pode pegar um monte? Não, um por vez É um por vez? Então vira, João Pedro Pro outro lado Roda, roda Vai Vai pra frente, pra frente Pera Anda mais Vai andando pra frente Não, pro outro lado agora Pro lado Não Ai O cheiro A culpa é sua Esquerda Aí, vai Vai pra frente Aí Agora Vira um pouquinho pra direita Aí Um pouquinho Baixa, solta Agora desce Abaixa, abaixa, abaixa Pega mais Aí Aí, pega Solta Pega Vira de novo Desce, desce Pega Levanta Põe Vai Desce, desce Pega Não Aí Vem Aqui Joga Não Desce Desce Não, João Pedro Não A culpa é sua Não é Não vale Não vale Não vale Por isso que é tão importante a instrução dos pais ou responsáveis, né Meu Deus Agora é a minha vez de demonstrar que eu sim vou conseguir instruir o meu rapazão Valendo João Pedro, abaixa Pega alguma coisinha Isso, agora levanta Vira o seu corpo pra trás Só vira Gira Gira Aí, parou Agora eu quero ver seu basquete, tá Arremessa pra frente Assim é péssimo Pega a sua esquerda Aí Vai pra frente Anda, 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 anda E joga Boa, João Pedro Agora abaixa Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Agora abaixa Abaixa Levanta Vira o seu corpo pra direita Parou Põe pra frente a mão Soltou Boa, abaixa Pega na sua frente Na sua frente Esquerda, esquerda Aí, levanta Direita Joga Abaixa, abaixa Abaixa Nossa O problema realmente É você, querido filhão É Você não tem jeito Rafa, na sua opinião Quem foi o melhor pai ou melhor mãe nessa rodada? Posso falar quem foi o melhor filho? Pode O melhor filho foi o João Pedro Aê Não entendi, amém Só tinha ele Deixa eu tirar meu mérito Muito obrigado família Gachi Por mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Tchau, tchau.